O som dos paredões Eita, rosa! Fugiu a cor decedindo fasa No som do churrito ligado Cheiro de chá, o que perfumava o vaso Logo de manhã Pouca de ratão no meu espelho E no pato do pato Travestir ainda falo enjogado Tá todo empurrado Já faz mais de um mês Já o que não fez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa amar Só restou um coração vazio E o resto você levou Mas esse é o piseiro com grave sucesso com a mulherada Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor E só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Eu não vou rodar toda a cidade Você vai rodar toda a cidade Eu vou rodar toda a cidade Boca de batom no meu espelho E no fator de quatro travesseiras Botado e jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não E só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor E só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Agora meu parceiro Anderson Oliveira E te trazer de volta, meu amor E te trazer de volta, meu amor